Eu e Léo começamos a academia essa semana. A gente chegou lá todo orgulhoso e fomos falar com a recepcionista. Sejam bem-vindos! Tem quanto tempo que vocês não fazem, mais ou menos? Tem uns 5 dias, semanas, meses, anos, mas totalmente parados? Não, parados, parados não, né? Tô sempre andando aí. Ignorei a humilhação e decidi começar o treino. Na hora que eu vi os pesos que a personal colocou no meu aparelho, carai, nem me chamou pra sair, já vai me arrombar. Daí eu fingi que eu sabia o que eu tava fazendo, só fiquei olhando ao redor, achando que o povo tava me julgando, sei lá, já percebendo que eu era uma farsa. Daí eu vejo uma mulher gata no aparelho, sei lá o nome, não sei, não exijam de mim. Daí outra mulher gata, outra mulher gata, um homem sendo um homem, outra mulher gata e Léo ali sendo perfeito e completamente atrapalhado no aparelho. O chato mesmo é dividir aparelho, sabe? Eu sou egoísta! Odeio gente me olhando pra ficar tirando o pino do meu peso pra colocar lá embaixo e mostrar que eu tava brincando de vingar do leviouça levantando pena. Daí enquanto eu e Léo bati a cabeça tentando desvendar o enigma de usar aquele aparelho, veio uma daquelas mulher gata. Oi? Oi? Terminaram? Não, não, a gente tá junto. Não, o aparelho. Ah! Tá, pode ir, pode ir. No final do dia eu tava indo pra casa bem assim. Era um passo, um pedido de socorro. Mas eu tive que voltar, né? Que a saúde foi ao mais alto. Mas a menina não tava falando tão alto assim não, tava falando meio baixinho. Queria ela gritando.